E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qualquer coisa de Rimetras com o Vila do Conde já tinha marcado... Pois passaram a marcar-se lá, eles vão dizer... Ah... É assim que eu estou aqui. Esse é o que eu estou aqui. E aí o Vila do Conde está sempre à espera do momento do passo. Ok. A diferença é feita, claro, pelos melhores jogadores, pelos jovens, na construção da jogada, sempre queiros. Vá parte oferecida, no mercado vai querer desistir desistir o grande bar. E segunda razão. E aí